E estamos ao vivo aqui na Casa das Linhas, isso mesmo produção? Bora lá? Eita, vamos se entrar aí. Quem entra aí já me fala como que está o som e a imagem. Vou tentar entrar aqui já para saber. Eita, Alisiane, boa tarde. Abreu aqui. Tudo bem, minha linda? Tem som, né? Oi, Té, tudo bem, more? Gente, aquela tocinha permanece, tá bom? Acompanhando aqui sempre. Amélia, Áurea, que gostosa, galera, chegando aí. Bora compartilhar? Bora, 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 bora. Ai, que bom, o som e a imagem está legal. Bora compartilhar, gente. Chamar a galera. Tomar um H2O aqui. Johnny, bora trabalhar, menino, vamos? Estou precisando de ajuda, vamos? Boas férias, meu lindo. Aproveita. Ai, que bom que está todo mundo. Ai, Carla, tudo bem, more? Maria Celeste, Barra do Garça. Povo de longe. Bora compartilhar, gente? Para a gente fazer uma peça bem linda hoje. Super rápida. Não está conseguindo compartilhar. Isso é muito triste, como não? Vamos ver para mim como que aparece aqui. Copiar link. Ó, vou pôr um comentário, vamos ver se vai dar certo. Com o link da live, tá? Vamos ver se vai dar bom. Ó, vamos ver o que apareceu. Tarde calorosa, bem calorosa aqui também. Ah, Fran, amor, é da minha vida, Laurinda. Nossa, licença, como se eu fosse um sexta-chiquérrimo internacional. Oi, Rosângela, também. Conseguiu? Beleza. Bora chamar, compartilhar lá nos grupos do WhatsApp, grupo do Facebook. Está gostoso aí, Áurea? Então, aqui está a hashtag derretendo. Ontem, tinha uma previsão de chuva para a noite inteira, até hoje. Falei, nossa, que legal, né? Pergunta se a chuva chegou aqui. Hashtag não. E hashtag chateada, porque eu fui embora pensando, ai, acho que eu vou dormir com chuva hoje. Sem sucesso. Então, Luciane, tem que aprender inglês para poder entender o Facebook? Ele tem dessas, né? Você está em Chapecó, Luciane? Meu pai morou aí. Eu fui duas, acho que eu fui duas vezes em Chapecó. Meu pai morou aí há bastante tempo. Ai, Maria Lúcia, graças a Deus, estou ótima. Annelise, calor. Calor, calor, calor. Ai, gente. Ai, que legal. Eu fui aí dar um rolê faz uns par de anos, mas eu fui. Gente, cadê a festa, né? Espera aí que ficou longe aqui, porque eu estava mostrando para as meninas. Boa tarde, Janilda. Parece que nunca te vi por aqui. Parece que você está chegando agora. Seja super bem-vinda. Que legal. Então, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Eu não bebo, acho que nem um litro de água por dia. E mediante o tamanho do meu corpinho, eu tinha que, acho que, beber uns três. Ai, Maria Lúcia, graças a Deus, estou bem boa. Bem, bem boa. Normélia. Maria Alves. Boa tarde, amor. E de Brasília. Eu vou amar, né, gente? Estão querendo sair dar um rolê. Dar umas aulas aí por aí. Aí por aí. Vou pegar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem assistiu a live de terça da Roseli com participação especial minha? Ai, só eu, né, gente? Ai, eu estou impossível, né? O que a gente vai fazer hoje? Já vou mostrar. Ai, gente. Vocês não têm ideia como eu estou com vontade, sabia? Vamos ver o que Deus prepara esse ano aí. Então, ela mostrou o verbeiro. Gente, nem me apresentei, né? Como se todo mundo que estivesse aí, se eu já estivesse em casa, assim, né? Eu estou na casa das linhas, mas, né, na casa de vocês também. Quem não me conhece, eu sou a Aline Silva, sou a artesã da casa das linhas Londrina. Ai, gente, a minha loja do coração, tá? Amo, sempre amei. Eu estou em Londrina, Paraná. Ai, Elisângela, obrigada. Não, Luciane, foi uma loucura, né? Foi muito doido o negócio. Nós duas juntas, então? Ai, fico tão feliz de vocês gostarem, gente. Eu faço, assim, de todo o coração, porque eu amo estar aqui. Sabe, sim? Amo estar aqui. Ai, vem mesmo, Luciane, é bem delícia essa loja. Bem linda, maravilhosa. Gente, vocês viram o meu colar? Deixa eu mostrar o meu colar. De perto, olha que lindo. Lógico que tem que ter crochê, né? Gente, é só o pontinho baixo aqui, ó. Essa corrente é a casa das linhas, esse fio é a casa das linhas, eu sou a casa das linhas. Tudo casa das linhas aqui. Ensinar o colar? Vamos aprender ele. O que tem que a gente pode aprender ele? Na terça? Vamos, porque é uma live bem rapidinha. Será que tem uma na terça? Peraí que eu só digo pra vocês certinho se a gente pode fazer ele na terça, tá? Gente, todo mundo é longe do escolar. E eu já usei ele mais baixinho, né? Eu soltei ele mais aqui embaixo, dependendo do decote da blusa. E agora, eu tô usando ele assim, bem grudadinho. Não consigo usar nada perto do pescoço. Ah, Luciane, eu amo. Eu amo de paixão coisas aqui. E no inverno, nossa, adoro, sim, aquelas golas, assim, ó, que tampa quase a boca. Adoro. Gente, tá abrindo ali, eu já falo pra vocês. Provavelmente a gente consegue ensinar ele na terça, tá bom? Bom, mas hoje eu preparei uma peça super especial. Quem está no meu grupo de crochê, já viu. E se você ainda não tá no meu grupo de crochê lindo, maravilhoso. Ai, gente, sou tão suspeita, né? Mas, gente, pensa que grupo top da galáxia. Tem os mais lindos artesãs da vida lá. Então, quem quiser entrar no grupo também, eu vou colocar o link daqui a pouco. Assim que o meu computador resolver colaborar aqui, tá? Porque, né, tipo isso. Terça. Hum, terça já tem as 14. Tem as 14, a gente pode entrar as 16, né? Bora? Então, bora. Não consegue usar também, Rosângela? Eita, nós. Gente, nosso grupo é mais delícia da vida, né? Então, ó, terça às 16, a gente vai conseguir. Eba! Não, aquele grupo, tudo de bom. Ai, a pulseira. Já gostei, Josete. Acho que já vou fazer, então. Pra fazer conjuntinho, já quero? Ó, deixa eu só colocar o link do grupo aí pra vocês. Só um pituquinho de segundos. Assim que ele quiser pronunciar. Ou funcionar como que eu convidar a ver a link. Vamos lá, copiar esse link aqui. Bora lá, copiar o link. Colocar lá na live pra minhas meninas. Ai, gente. Então, eu bem gosto desses apetrechos. Eu sou bem cheia dos apetrechos. Ó, vou colocar o link do meu grupo, do WhatsApp. Vai aparecer aí. Ah, tipo, não tirei o som do computador. E eu já tô ali falando, né? Vamos tirar esse som aqui. Tá vendo? Tudo de bom. Ó, esse aí é o link do WhatsApp, tá bom? Vou colocar... Ó, bora seguir casadazinha? Bora? Comprar aula no site. Casadazinha que proporciona essas lives lindas, maravilhosas, para nós, que amamos. Seu uso de tudo também, tá? Ah, eu já gosto, hein? Dos apetrechos, dos badulat. Já super gosto. Ó, o meu Instagram, para quem ainda não segue, faz favor de ir lá seguir. Né? Faz favor, de seguir a tia. Vamos lá para a peça de hoje. Quem tá lá no Instagram já viu, quem tá no grupo já viu. Ah, casadazinhas é sucesso, né? Eu falo isso. Eu falo o tempo todo isso. Vou ficar descabelada depois? Vou ficar, não tem problema. A Luciana já segue por tudo, isso mesmo. Ó, que peça linda. Ó, para na pose e dá um close. Olha as florzinhas de penduradinha. De penduradinha. Olha só, vamos descabelar, que a gente merece. Ó, eu gosto dobradinha aqui, que eu acho mais charmosinho. Com as minhas... Cadê minhas florzinhas? Minhas florzinhas penduradas. Não é lindo, gente. É uma vez. E esse é um dos meus pontos preferidos. Gente, é com a verbena. Porque daí a... Deolada falou desse fio. Eu falei... Gente, na verdade, eu tô preparando uma peça com o fio AMI. Que é esse aqui, ó. Que é esse. Tô preparando uma peça. Provavelmente eu vá dar aula dela na quinta-feira, tá? Mas daí eu tava fazendo uma coisa. Aí eu comecei a querer fazer outra. Aí eu tive milhões de ideias. E de repente eu tive ideia desse. Gente, essa semana foi uma verdadeira loucura. Ó, verbena. Eu usei esse da Círculo, tá? Esse aqui... Deixa eu ver se é a cor que eu usei essa. Pera aí que eu já não lembro mais, hein? Pera aí. É a 9388 que eu usei. Que é essa aqui. É porque elas são bem mescladas. Ó. Olha que linda essa cor. Mas essa daqui ganhou mais o meu coração. Gostei, acho que mais dessa. Com tons de vermelho e rosa. Porque eu sou dessa. E aqui tem, ó. Tanto esse rosa, amarelo, laranja. Que são as cores que eu amo. E olha isso. Esse, pra quem for comprar lá no site, é o 9808. Esse aqui é o... Cadê o número? 9, 4, 10. Oi, Andréia. Tudo bom, lindresa? Esse. E olha esse aqui. Esse aqui eu achei bem chique. 9, 3, 19. Olha a cor. Que chiquérrimo. Lindo, né? Gente, eu vou falar as especificações dele. E pra vocês. Porque, gente. É um fio. Top da galáxia. Ó. Ele é muito grosso. É uma delícia. E assim. Posso contar um segredo? Como eu ia ensinar outra peça que eu tava fazendo. Aí eu não quis ensinar porque eu mudei a ideia. Eu fiz esse aqui hoje. Pra aula de hoje. Hoje pra aula de hoje. Verdade verdadeira. Por que que eu sou assim, né? Mas eu sou, né? E aí, gente. Eu amei de paixão. E já vou mostrar outra maneira de usar. Pera aí. Aqui. Ó. Vem 100 metros. Ele é 77% acrílico. 20% lã. E 3% viscose. Então. Ele tem uma textura. Totalmente diferente. E. Ele é muito quentinho. Por quê? Porque ele tem lã. Ele tem lã na composição. Então. Gente do céu. Imagina um casaco nesse fio. Gente. É de fazer muito rápido. E o casaco você pode fazer até nesse ponto, tá? Que dá esses detalhes lindos, ó. É que parece ponto meia, né? Mas não é não. Ele é só no crochê. E aqui eles indicam. Agulha de tricô da 6 a 8. Eu usaria 8, 9 até a 10. E no crochê da 7 a 9. Eu usei a 11. Porque eu sou dessas, tá? Agora. Deixa eu ver. Aqui eles. Ah. Vem 100 gramas. Boa tarde, Iris. Minha linda. Tô bem. Graças a Deus. O tex dele é mil, gente. É mil. Vocês sabem o que é tex? Eu já expliquei. Mas eu vou falar. Tex é o peso do fio em mil metros. Entendeu? Por isso que ele é tex mil e 100 gramas. Entendeu? Então, ele pesa. O tex dele é mil. Quer dizer a espessura do fio. Mas, na verdade, a espessura... Gente, eu acho que uma gola vai ficar lindo mesmo. Eu acho tanto que eu até fiz uma gola com ele, ó. Eu acho que vai ficar lindo mesmo uma gola com ele. Que tal uma gola com ele? Eu achei que ficou lindo. E vocês? Porque eu sou dessas. Fala. Ah, gente. Chora. Chora nessa aula. Estou demais, hein? Desculpa. E assim, só pra não estar, tá? Eu usei um novelo, ó. Sobrou isso aqui. Olha que coisa mais linda! Amei! Olha isso. Vou colocar o óculos pra ficar com cara de intelectual. Com licença. Por gentileza. Faz um print, porque eu mereço. Cara de rica, peraí. Cara de rica. Cara, peraí. Vou tirar aqui que eu vou printar também, porque vai, né? Que agora eu já quero printar também. Peraí. Eu fui printar e desliguei. De novo. Peraí, eu vou ficar bonita de novo pra vocês printarem. Cara de rica. Parece comigo essa cara? Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu consigo printar. Ah, não vou printar nada. Vocês printem aí e mandem pra mim, porque eu não consegui printar nada. Vai. Cara de rica. Cara da riqueza. A cara de Alívia agora. Gente, ela é muito gostosa. Vocês têm ideia. Ai, não quero tirar. E a florzinha de penduradinha? Ai, tô amando. Ai, estou demais com a minha gola nova. Dá licença. Gente, pensa a coisa que eu uso no inverno. É gola. Eu sou a cara da riqueza. Só me falta... Como que é? Eu não tenho dinheiro. Como que é? Só me falta o dinheiro, né? Eu tenho glamour. Só me falta o glamour. Então, tipo, cara de rica a gente consegue fazer. A gente só não tem dinheiro, mas estamos chique. Então, temos uma peça dois em um. Né? Amamos essas coisas. Não amamos? Ai, gente. Amei. Inverno pode chegar logo pra mim usar. Quero nem saber. Essa daqui eu acho que eu vou levar pra mim. Só falta o dininho, Iniciário, só. Porque cara da riqueza a gente sabe fazer. Olha que linda. Gente, por que que eu fico proseando tanto assim, né? Ai, eu não consigo. Eu quero ficar proseando mesmo. Eu quero nem saber. E, ó, dá pra você fazer assim. Ah, é três em um. Mais uma. Ó. Aqui. Aí você, ó. Olha aí. Sund. Sund, por favor. Atenção. Que tal? Eu gosto do drogo. Tô poderosa, não tô? Olha, se eu tô poderosa com esse rabicó. Já amei, ó. É que o meu cabelo não tá preso, mas, ó. Faz um rabicó mais alto. E, ó. Que tal? Ai, estou amando. Estou achando um verdadeiro sucesso. Estou demais, né? Então, vamos lá, tá? Três em um. Porque nós somos dessa. Agora ficou um descabelamento total. Gente, que tudo essa peça. Ai, fiquei tão apaixonada. Já quero pra mim. Quero que esfria logo. Vamos dançar. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Fiquei amando. Amando, amando, amando. Caiu e voltou? Eita, nós. Segura aí. A Luciane já vai fazer, que ela é dessas, né? Ela já começa, ela assiste ao live e já faz, né? Gente, vou explicar como foi feito. Porque aqui, acho que nem precisa ensinar, né? Precisa ensinar? Fala sério. Vou levar pra casa. Estou bem querendo. Gente, eu fico super feliz. Deixa eu contar o extra aqui. Eu sei que, né? Mas é que eu gosto de prosear. Ah, André, você não tá prestando atenção, não? Ainda chamei de lindresa. Bem-vindo, meu amor. Não é, Luciane? Pra ficar feliz. É que você é uma menina muito rápida, né? Então as coisas saem assim. Gente, quem não, quem tiver já, quiser já, tiver lumbrigada e quiser fazer e não tem esse fio, usa, por exemplo, dois fios de molê, fica bem grossão, fica lindo. Oi, Flávia, minha linda. Dois fios de molê. Mistura dois fios aí pra ficar grossão e fecha. Ai, gente, preciso saber, né? Qual é o meu Instagram? Vou colocar aí, amorzinho. Aí, ó, deixa eu ver o preço. Gente, deixa eu contar um segredo. Quem já me acompanha já sabe. Sou péssima de números. Tem que dar um jeito, minha filha. Vocês chamam de jogo de cintura. Deixa eu ver quanto tá verdendo aqui, que eu não sei de cor nada. Eu só quero tudo pra mim. Vinte e oito e noventa. Gente, agora fala a verdade. Vinte e oito e noventa. Você pega um novelo desse com menos... Gente, dá pra fazer, assim, lentamente, dá pra fazer uma hora. Em uma hora isso aqui. Por quanto a gente vende... Pra quem vende? Por quanto a gente venderia uma dessa? Digamos, gastamos trinta de fio. Nem isso. Vinte e oito e pouco, trinta reais. Eu não vendo por menos de noventa. Uma peça três em uma? Imagina, jamais. Jamais venderei. Um novelo da Aliciane, ó. Sobrou tudo isso aqui. Do meu novelo. Tudo isso aqui sobrou. Vou contar quantos pontos, porque eu não contei. Eu não minto. Vocês sabem que eu sou sincera. Quantas correntes eu coloquei? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito correntes. Eu sou meio cabiçuda. E eu gosto de dobrar. Então, eu colocaria umas vinte pra continuar dando com o novelo, né? Porque dá isso aqui, mas os pontinhos dali eu acho que dava. Mas eu coloquei dezoito. O resto ainda não dá pra fazer um casaquinho pra Barbie, né? Uma gola pra Barbie, um gorro. A minha filha ama essas coisas, né? Faz super... Nossa, a gente faz um tempo quando eu faço roupa de Barbie pra ela, tadinha. Correria total. Vinte correntes pode fazer. Dezoito, vinte correntes. É que o meu ponto é super largo, né, gente? E eu usei agulha onze, ó. Mas, gente, eu não sei. Será que precisa? Acho que precisa, né? Eu vou virar aqui e vou mostrar como que eu fiz esse ponto. Aqui. Ó, pera aí. Deixa eu virar o seis. Vamos ver se não vou derrubar ninguém, né? Segura aí todo mundo. Segura, hein? Vou virar. Ciruga. Vou virar. Segura todo mundo. Uou. Virou? Virou? Pera aí. Aí. Ah, que lideza. Deixa eu puxar a luz. Ih, puxei a luz. Ela desligou, gente. Você espera aí que eu vou ligar. Um segundo. Poxa, desliga a minha luz assim. Tá entendendo, não? Oxe. A luz está me tronjando. Ah, dei a luz de novo. Pera aí que eu quero ficar bem lindo pra vocês. Bem lindo de claro. Aê, vortemo. Vortemo. Ó. Gente, olha que ponto mais lindo. Acho que eu queria baixar mais um pouquinho. Tá bom pra enxergar aí. Deixa eu ver no computador que ponto tá, gente. Que eu gosto que fica bem, bem lindo. Ah, tá bom, né? Ó. Olha a flor. Bem chuchuzinha, né? Deixa eu atualizar aqui que eu quero ver tudo. Ô, Jaciara, um novelo de molê não dá. Eu acredito que você vai ter que usar pelo menos dois. Não, na minha live tem que acontecer alguma coisa. Se não, não é minha live, não é? Não, na minha tem que acontecer. Ô, Maria, Deus que console o coração de vocês. Vai dar tudo certo. Você vai ver, minha linda. Ele é bem, ó, bem fofinho e não pinica, tá? Que vocês sabem que eu sou muito chata. E eu não gosto de pinica. Se pinicar, eu não quero nem demonstrar o fio que eu já fico chateada. Ó. Dezoito. Eu coloquei assim. Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Bate no negócio. Derruba tudo. Porque eu sou dessas. Ó, vou fazer bem que esse restinho que sobrou aqui. Você estorce pra dar. Que eu não vou abrir outro, não. Porque eu sou dessa, eu sou econômica. Ó. Eu fiz. Dezoito correntes. Assim. Né? Vamos lá. Deixa eu pôr ele aqui de beirinha pra não desfocar muito. Ó. Dezoito correntes. Aqui eu vou fazer só umas cinco. Ó. Bem soltinho. Ó que lindo. Fofes de tudo. Como que eu... Ah, ó. Extensão, gente. Extensão. Tô fazendo com a agulha 11, tá? Você vai pegar primeiro. Na segunda, você faz um ponto baixo e uma corrente. Nós vamos trabalhar em meio ponto alto, beleza? Laçou. Meio ponto alto. Laça. Entra lá na correntinha. Traz o fio. Temos três. Laça de novo. Tira tudo junto. Laça. Entra na correntinha. Traz o fio. Laça. Tira as três. Laçou. Laçou. Entrou aqui. Traz o fio. Laçou. Passa por dentro das três. Esse é o nosso meio ponto alto, beleza? Gente, tá muito alto? Porque agora ficou bem perto. Cheguei de novo. Eu vou tentar demais, hein? Ó. Temos uma carreira de meio ponto alto. Virou. Gente, eu amo. Tá vendo o detalhe aqui? Por isso que eu gosto desse meio ponto alto aqui, que fica parecendo um tricô. Ou um meia. Um, né? O tricô com ponto meio. Faz dezoito correntes. Ó. Entro aqui, só na de trás agora. Tá? Faço um ponto baixo e uma corrente. Pra que que é isso aqui? Pra gente subir. Lembrando, é no primeiro espaço, beleza? Laçou. Você vai pegar agora sempre a laçadinha de trás, ó. Tira tudo. Laçou. Entra na laçadinha de trás. Laça. Tira tudo. Vamos trabalhar assim. Desta maneira. Ó. Presta atenção aqui no final, gente. Agora tem que prestar atenção de verdade e verdadeira, ó. Tá vendo aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui, porque tá dando ruim a minha... O meu vídeo aqui, que ele não tá querendo atualizar, não. Que eu não tô nem falando hoje de ação de mim. Ó. Tá vendo que nós temos o que aqui, ó? Um ponto. Entra lá, ó. Tá vendo? Faz o ponto daqui. Não esquece da coitadinha da trancinha que tá aqui, ó. Tá? Laçou, ó. Beleza. Olha lá. Ó o detalhe aqui, que bonito. Virou. Número 11, Antonieta. Agulha 11. Pode usar 10, 11, 12. Vai depender do seu ponto. Ó. Alcinha de trás. Um ponto baixo e uma corrente. Porque um ponto baixo e uma corrente vai equivaler ao quê? A um meio ponto. Laçou, entrou, trouxe. Laça, tira as três perninhas. Laçou, entrou e trouxe uma laçada. Tira as três perninhas. Sempre, sempre, sempre a vida inteira. Nessa peça pela alcinha de trás. Ah, tá bom, Aline. O que mais? Só isso. Acabou o gorro. Você vai trabalhar dessa. Ó. Pegou a perninha de trás do ponto. Ó lá. Bem bonitinho. Acabou o fio. Não deu nem o da Barbie hoje, hein? Olha lá. Oi, Lúcia. Tudo bom, Amore? Eu tô fazendo uma peça três em um. Ela é uma gola. Ela é um gorro. Fechadinho, assim. Bem lindo. E ela é um gorro de passar o rabicó pelo buraquinho. Que show, hein? Tá demais, não tá? Ah, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Essa foi a melhor, né? A autoestima tá lá em cima hoje. Culpa de vocês. Vocês que deixam assim. Ai, gente. É que eu escutei umas mensagens tão lindas lá no grupo que eu já fiquei toda toda. Até encheu o zóio d'água. Como diz meu primo, a gozóio. A nove e a dez. Dá pra fazer com a dez. Só não apertar. Só esse ponto, Liciane. Você acredita? Quanto eu fiz disso? Vamos lá. Vamos em centímetros. Porque não adianta eu falar pra vocês quantas carreiras. Porque o ponto de vocês não vai ser igual o meu. Então, não adianta. Mas, ó. Eu fiz sessenta centímetros. Até achei que ficou meio larguinho. Eu faria com uma altura maior. Porque, ó. Aqui nós ficamos com vinte e dois. Eu faria, porque eu gosto de dobrar. Eu faria uns vinte e quatro centímetros por cinquenta... Deixa eu ver. Aqui ficou com quase sessenta. Eu faria uns cinquenta e seis centímetros pra ela ficar mais justinha, tá? Que eu acho que eu ia bem gostar mais. Esse fio é esse, chuchu. Ó, o verbena. Ai, gente. Adoro peças assim. Ó. Verbena. Agulha onze, tá? Eu, bom. Aí, o que que eu fiz, gente? Depois que eu fiz o tamanho lá, né? Que é esse tamanho aqui, ó. Fui trabalhando assim. Até dar o tamanho. Virei assim e fechei. Tá? Costurei a... Onde que eu costurei agora? Costurei como? Com ponto baixíssimo. Ó. Vocês vão ver que tem uma nervurinha aqui, ó. Costurei com ponto baixíssimo. Tá? Esse fio é lançamento, Liciane. Ó. Fechei com baixíssimo. Daí, na hora que eu acabei aqui com baixíssimo, eu já vim fazendo o quê? Esses elos, ó. Três... Um, dois... Três correntes e um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Tá vendo? Ó. Pra quê? Pra passar essa correntinha por dentro depois. Ó. Como que eu fiz? Ah, acho que eu não vou ensinar florzinha, não. Deixa vocês curiosas. Ai, que maldade, né? Não, vou ensinar a florzinha. Ó. Essa florzinha é a mesma... Deixa eu ver se é a mesma. Não, não é a mesma do brinco. Mas pode ser utilizada no brinco também, tá? Vou ensinar a florzinha. E tipo, vou desmanchar isso aqui e vou fazer aqui mesmo porque eu sou dessas. E pronto, acabou. E é porque é assim e pronto, acabou. É círculo, amor. É da círculo. É o lançamento da círculo, essa verbena. Tem essa cor. Essa cor, ó. Essa cor. Vamos ver? Dá pra ver tudo aí? Ó. E essa aqui eu gostei mais de todas. Essa aqui eu achei a mais linda. Que é a 9808. Que esses tons de vermelho aqui, ó. Eu super amei. Já quero fazer alguma coisa com ela. Tô me segurando pra não levar. Porque eu quero levar uma linha de cada. E daí eu quero duas, três e um milhão. E daí eu assim não dá, que o dinheirinho não dá. Eu não quero abrir outro, exatamente. Vou, ó. Faço o laço mágico. Vamos fazer a florzinha. Uma correntinha. Ó. Aí lá dentro você vai fazer o quê? Laça, faz um meio ponto. Um meio ponto. Gente, a sequência é essa. Um meio ponto. Um ponto alto. Na verdade, um ponto baixo. Um meio ponto. Um ponto alto. Agora a gente volta. Um meio ponto. E um ponto baixo. Pronto. A pétala tá pronta. Só isso. Ó. Cada pétala é composta por isso. Tá? Ó. Por quê? Aqui eu cheguei num ponto baixo, né? De novo. Peça atenção no outro. Laçou, meio ponto. Laçou, ponto alto. Meu amor, ela, ela dá duas, acho que duas ou três da molê, a espessura dela. Ela é muito mais grossa que a molê, viu? Laçou, ponto alto. Laçou, meio ponto. Não laçou, ponto baixo. A florzinha é composta por pétalas. Ó. Já temos quantas? Duas pétalas, ó. De novo. Meio ponto. Meio pontinho. Um ponto alto. Um meio ponto. Termina com um ponto baixo. Só pra mostrar, eu vou fazer aqui só com três pétalas, porque eu acho essa florzinha de três pétalas um charme. Olha lá, que linda, gente. Ó, que show essa florzinha de três pétalas. Eu acho ela muito da charmosa, tá? Mas daí, na outra, essa aqui eu fiz de cinco pétalas, tá? Daqui mesmo, o que que eu fiz? Porque eu sou dessas. Apertei bem e já... Aqui, ó. Eu gosto de pegar pelo menos uma alcinha aqui só pra firmar, ó. Faz um baixíssimo. E já sai daqui a correntinha. Porque eu sou dessas pessoas mais práticas. Dá pra fazer pompom na pontinha também, mas pompom daí você vai precisar de mais fio. Entendeu? Ó. Ó que chuchu. Chegando lá, fez todo o comprimento, sobrando um pedação. Faz assim, tipo, quatro vezes quase o tamanho. Por quê? Quando vai usar gola, você vai puxar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem. Tá vendo que eu fiz com a corrente bem comprida? Por quê? Na hora que eu abro pra passar na cabeça, ó. Ela tem que sobrar pra depois eu só ajeitar a gola. Porque se eu fizer curtinha, na hora que você abrir pra pôr no pescoço, a gola vai engolir ali a florzinha. Entendeu? Ó. Belezinha? Compreenderam? Chegando aqui, eu fiz a florzinha de novo dentro da segunda corrente, ó. Não precisa nem arrematar. Gente, isso aqui é muito fácil, né? Meio ponto alto. Um ponto alto. Opa. Passei direto. Um ponto alto. Mais meio ponto. Mais um ponto baixo. E vai puxando. Ó lá. Você vai fazer aqui a outra florzinha. Simples assim. Dúvidas? Contem para mim. Quero saber se tem dúvida. Se quiser uma flor mais rechonchuda, põe dois pontos altos ao invés de um, ó. Põe dois pontos altos aqui, ó. Depois volta no meio ponto e ponto baixo, tá bom? Que tipo, hashtag a linha acabou. Dá um meio ponto aqui pra encerrar. Ó. Que daí você vai só ajeitar. Na hora que soprar o fio daqui, pra fechar o miolinho, eu pego uma agulha de tapeçaria e passo na volta aqui, puxo e arremato, tá? Na volta eu passo como? Gente, eu passo aqui dentro, ó. Por dentro do fiozinho aqui, assim, ó. Bem passadinho, bonitinho, ó. Sim. Por quê? Porque depois da volta toda, eu puxo, ele fecha o buraquinho e fica igual essa daqui. Beleza? Beleza? Beleza, beleza? Nenhuma dúvida? Vou virar seis. Eba! Vamos pra lá, pra vocês não iam pra mim muito perto, que senão vai ficar vendo os defeitos. Tem que olhar de longe, assim, pra não achar os defeitinhos. Tô brincando, nem limpo. E daí? Beleza? Vamos cor de novo? Descabelar da pôr que é bobagem, né? Descabelar bastante. Ó, uma gola, bem linda, maravilhosa. Ai, já nem sei como que eu gostei mais, sabia? Se é como gola, ou se é como, olha aqui tudo. Ai, adoro isso aqui, assim, ó. Ui, de temência! Muito gostoso. Esse colar tá demais, né? Tô demais com meu colar novo hoje. Neste, não consegue nem dar um lacinho. Ei, professora doida. Ó, eu gosto justinho, então eu aperto, né? Um pouquinho aqui. Ei, Rosângela, hoje tá difícil? Oh, função, hein? Gente, mas realmente tem dia que a internet não colabora, né? E aí merece. E quem trabalha o dia inteiro com a internet, que nem eu, então? Ó, tem print com gola, mas não tem print com gorro, né? Ai, eu queria, gente. Se eu pudesse, eu juro que ia falar, ó, libera frete grátis pra todo mundo. Mas, na verdade, é uma coisa que não depende da casa das linhas, entendeu? A gente até tá, assim, pagando metade do frete pra sul e sudeste lá pra facilitar um pouco pra vocês. Mas, na verdade verdadeira, na verdade verdadeira, é assim, não depende da gente, né? A Jade Log, realmente, eu não sei te dizer. Mas, se você entrar no WhatsApp lá do site, os meninos vão procurar um... O gol, o print, vão fazer. É, vão procurar um que estiver mais em conta pra vocês, entendeu? Vão dar um jeitinho lá o que a gente conseguir. Às vezes, junta na mesma cidade, duas, três amigas, que daí vocês conseguem dividir o frete, sabe? Amigas do crochê, do tricô, da costura, porque tem um monte de coisa lá. Então, assim, tem até cama, mesa e banho. Então, essa é a vantagem. Entendeu? Sul e sudeste tá com frete pela metade. Gente, eu amo fazer live. É que como eu cuido também da área do marketing e tal, mais um montão de coisa, não consigo fazer, assim, tipo, por mim, eu faria pelo menos um dia sim, um dia não. E fim de semana eu não ando conseguindo, vocês viram que loucura? Mas, né, fazer o quê? Então, mas aí que é a vantagem, né, Luciana, de comprar lã, porque lã não pesa nada, cada novelinho pesa 100 gramas, né? Mas vai vendo com as amigas, eu acho que é legal. Ai, obrigada, meninas. Vamos pro gol fazer o print? Descabelar, que eu sou dessas. Ai, gente, que chuchu. As crianças amam esses penduricalhos, né? Não só as crianças, a mãe das crianças, no caso, eu também. Minha pele, ó lá. Ó lá. Pro outro lado, o outro perfil, acho que o outro perfil é melhor, vamos lá. O que que a gente tem dessas, né? Ó, uma dica. Passa o dedinho na tela e tira os comentários pra fazer o print. Por quê? Porque na hora de repostar fica mais lindo, tá? Então, vai lá, passa o dedinho assim, aí os comentários vão sair. Aí agora vocês printam. Churgui um pouquinho. Ah, gente, o calor cá aqui da minha sala tá com um airzinho gostosinho, dá até pra ficar de toquinha. Ai, que delícia. Gente, posso falar? Tô tão apaixonada pelo meu gol. Tô amando. Ai, que delícia. Já mandaram lá no grupo. Quem não está no grupo... Já entra lá. Lembrando que eu tenho YouTube também, tá bom? Facebook também. No Facebook, gente, deixa eu contar, explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho a minha página... Tudo é crochê. Não vou falar que é pessoal, porque é de crochê também. Mas eu tenho a página e eu tenho... Eu tenho o perfil e tenho a página. São diferentes. No perfil, você tem que pedir como amizade, né? Mas já tá chegando em 5 mil. Daqui a pouco eu não consigo aceitar mais. Vem 100 metros de aciara. Então, eu não consigo aceitar mais. Então, pessoal que tá lá no meu perfil, eu vou compartilhar. Vocês vão lá na minha página e vão em curtir. Porque se vocês curtirem lá, lá eu não tenho... Lá não tem limite. E quanto mais, melhor, tá? Daí eu vou passar pra vocês. Por quê? Porque daqui a pouco eu não consigo adicionar mais ninguém que já tem 5 mil. Tá bom? E eu quero vocês tudo pertinho de mim. Porque eu sou dessas. Gente, algo mais? Gente, o sorteio, gente! Ai, meu Deus do céu! Como assim? Nem sei o que eu ia sortear. Porque eu sou dessas, maluca, assim. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Ai, 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 ai. Gente, vocês acham que eu dou conta de uma pessoa dessa? É, pessoa, viu? Doida. Pessoa doida. Avisei que ia ter sorteio, né? Lembrando que o sorteio, quem ganha? Quem comentar. Então, se você tá aí, passeandinho, e não comentou, corre agora. Beleza? E comenta, porque pra sortear, a gente sorteia pelos comentários. Tá bom? Bora lá. Tá doido esse negócio aqui. Peraí, deixa eu atualizar aqui. É bom que a gente fica prosiando mais um pouquinho, né? Que a gente gosta, né? Ah, eu gosto. Vocês gostam de prosiar? Eu gosto de ficar prosiando. Oi, Conceição, minha linda! Não falei com você? Falei agora. Não tem sorte por comentário, Andréia? Se não abrir aqui, que tá meio enrolado, eu vou fazer por pergunta. Peraí. Vamos vendo aí. Vamos aguardar um segundinho aqui se vai abrir. Se não abrir, eu vou fazer por número, por pergunta. Por pergunta acaba sendo mais rápido, né? O Dura é o povo aí que a internet cai, mas é, faz parte, né, gente? Oi, Cristina! Tudo bem, lindresa? Cleia, Áurea... Ai, gente, que delícia! Agora eu consigo ver todo mundo. A Marli! Ai, fico feliz de vocês gostarem. A Marcia, que fica prestando atenção, nem lembro de comentar. Ai, que linda! Ela tem 200 metros, mas ela é mais fina, Jaciara. Você vai ter que usar aí uma agulha 5, 5,5, pra ficar levinho, tá bom? E a Tocinha, como que faz com essa Tocinha? Cristina! Ai, que delícia! Elisângela! Márcia! Marise! Ai, maravilinda! Não, não é, gente! O que que é esse gorro? Ai, adoro! Não, fala sério! Ah, Neide, minha linda! Gente, fico super, 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 super feliz de vocês gostarem da live, porque, assim, eu faço super de coração. Sério, Josete! Ah, doideira, né? Ah, Aralicia! Ah, todo mundo quer ganhar, né? Até eu queria um verbena da vida. Comentar, encontrar os pontos. Ei, Andréia! Ei, Andréia! Isso é um caso de polícia, menina! O fio parece delícia? Ele realmente é, gente, delicioso. Tá abrindo aqui! Tá abrindo, tá abrindo! Ó, eu acho que eu vou comentar pra me participar também, será que pode? Hashtag não, né? Eu bem queria. Olha que lindo! Vou roubar esse aqui. Roubar não, que roubar é uma palavra muito feia. Eu vou utilizar para fazer divulgação. Ah, mas chegou o inverno, eu uso o mesmo. Uso o mesmo, o mesmo, o mesmo. Adoro! É, tem sorteio hoje. Ah, lá, vai dar, gente. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Deixa eu só copiar o link de novo. Pra não perder comentário de ninguém. Opa! Control C. Control V. Bora colar esse link bonito aqui. Lembrando que... Sorteio é algo ouro também? Mas vocês estão demais, hein? Ah, vocês têm que curtir. Lá no Facebook, nós temos o quê? Nós temos o meu perfil, Aline Silva Crochê. E temos a minha página, Professora Aline Silva Crochê. No meu perfil, eu já não vou conseguir mais adicionar o pessoal. Por quê? Porque eu já tenho mais de 5 mil amigos. No entanto, na página, eu consigo. Vocês podem curtir lá. Então, vocês vão fazer parte. A gente vai estar por ali. Quando eu fizer a live na minha página, também vocês conseguem acompanhar. Tá bom? Porque daí eu não vou conseguir adicionar o pessoal. Tá crescendo, crescendo, graças a Deus. Mas daí eu não consigo. Aí não tá, né? Lembrando que tem que tá aí. Quem for sorteado, hein? Todos, todos, todos. Já tá indo. Já tá indo. Tenha fé. Daí, se vocês entrarem lá. Só digitar lá em procurar. Prof. Professora Aline Silva Crochê. Entendeu? Aí... Vocês acham eu. Aí vocês curtem lá. Sorteio vai ser aqui, ó. Já vou. Já tá indo. Já tá indo. Já tá indo. Quem será que vai ganhar hoje, hein? Eu nem falei o que eu vou sortear, né? Vou sortear um fio verbena, né? Porque se eu não sortear um verbena, vocês vão bater em mim. Ah, tem a página da Casa das Linhas também, é claro. Mas eu tô comentando do meu. Que é Prof. Aline Silva Crochê. Porque o pessoal tá tudo lá. Que é até agulha. Mas, gente, essa Andréia é demais, né? Diz que quem não chora não mama, né, Andréia? Diz que é assim, né? Se embora. Ai, gente. Vocês são... Tem que tá online, hein? Eu vou falar quem é e tem que dar um grito aí. Normélia Alves Lopes. Ela comentou. Oi, lindona. Ai, gente. Apagou. Ai, vai voltar. Cadê? Ai, Nordélia... Não. Normélia Alves. Tá aí? Está aí. Ai, que delícia. Esse povo que já me segue. Ah, gente. Acho que eu não vou conseguir entrar aqui, senão eu colocava o link aí pra vocês. Vamos ver se essa moheta aí... Vamos. Cadê ela? Me abandonou. Se me abandonou, não vai ganhar. Cadê? Normélia. Cadê você? Vamos esperar um pouquinho que tem um pouquinho de delay. Né? Delay é quando eu falo aqui, demora um pouquinho pra vocês ouvirem, entendeu? Pra quem não sabe. Cadê? 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 Tô esperando. Vou sortear outro. Vou sortear outro. Olha lá, André, você pode mandar pra ela. Tem nem vergonha, né? Essa André é impossível. Manda pra mim, ó. Já tô aqui. É, gente. Eu acho que ela realmente não tá. Vai. Contagem regressiva. 5, 4, 3, ai meu Deus, tô digitando, 2, 1, não está. Vou sortear de novo, né? Vamos lá. Simbora. Simbora, simbora, simbora. Aqui. Vou sortear de novo, beleza? Quer agulha também? Vocês estão impossíveis, hein? Vocês criam vergonha. Lá vai. Pera aí. Tô abrindo aqui, gente. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Karma, 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 karma. Cadê? Cadê? Vamos lá. Gente, ó. Estou orgulhosa de vocês. Nós estamos ainda com todo esse forfé, com 48 pessoas online. Ó. Coloquei aí o Facebook, que é o... Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Vai, vou sortear de novo. Cadê? 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 Repetir o sorteio. Agora vai. Agora vai. Aí, ó. Meu Face aí. Tá bom? Queremos tudo. Claro. Maria Lúcia de Brito Lemos. 49. Ai, gente, que delícia esse povo. Olha lá. Maria Lúcia de Brito. Estou amando, ela comentou. Vamos lá. Cadê a Maria Lúcia? Ah, meu Deus. Vou levar pra mim. Ah! Olha lá, Maria Lúcia. Eu só quero ganhar uma lã. E ganhou. Olha como que são as coisas, gente. Fala a verdade. Olha lá, Maria Lúcia. Uhul. Parabéns. Depois você me... Ó. Qual que você quer? Vamos lá. Ó. Número 1, que é igual ao meu. Número 2, com azul e verde. Número 3, esse bem colorido, com azul. E o número 4, o meu preferido. Qual que você vai querer? Daí você me fala, tá bom? Me chama lá no WhatsApp. Ou no Instagram. Onde você quiser ali. Me chama. Pra passar os seus dados bem certinho. Pra gente enviar pra você. Tá bom? Ah, isso aí. A gente não pode desanimar, né? Porque todas as vezes que vocês estiverem aqui comigo, vocês vão ter a possibilidade, né? Gente, obrigado. Fiquei muito feliz, viu? Parabéns mesmo. Foi um sucesso. Que live gostosa, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi, assim, incrível. E acho que é uma peça que, pra quem faz, pra vender, maravilhosa. Pra quem faz, pra... Fiz na corrente, amor. Vou ensinar ele terça-feira, tá? Às 16 horas. Pra quem não sabe, vou ensinar esse colar. Tá bom? Essa aula é feita realmente com muito amor, muito carinho pra vocês, tá bom? E... Casa das Linhas. É sucesso sempre, né? Então, passa lá no site, dá uma bisbilhotada. Quem puder já compra algumas coisinhas. Quem puder virar loja, quem quiser chamar no WhatsApp. A gente tá sempre aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo. E quem fizer, posta e marca, Aline. Marca a Casa das Linhas pra gente repostar. Porque a gente adora repostar vocês. O que vocês fazem. E pra mostrar que as lives estão dando retorno, né? Porque a gente quer saber. Se vocês querem e querem e querem mais lives, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E lembre-se que cada um floresce no seu tempo. Ai, obrigada pelo desejo de sucesso, viu, Cristina? A Casa das Linhas realmente é uma empresa incrível. E eu faço o que eu faço com muito amor. Porque eu gosto demais da conta. Vocês nem imaginam. Ah, eu acho que vocês imaginam, né? Dá pra perceber, né? Ai, gente. Muito obrigada por tudo. Beijinho. Fiquem com Deus.